Você vai ouvir agora Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, a luz do pensamento espírita. Produção e apresentação Henrique Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra. Semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser reestabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam com um toque da trombeta e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino conserto. Que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e num hino sagrado se estendam e vibrem de um extremo do universo ao outro. Homens, irmãos amados, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e lizei do fundo de vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de Verdade, prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Amigo ouvinte, um bom dia a todos. Mais uma vez aqui nos encontramos com muita alegria para participar desse programa Evangelho e Vida, que através das ondas da Rádio Rio de Janeiro possamos nós refletir sobre esses temas sagrados e importantíssimos para as nossas vidas. Não só nossa vida na atualidade, mas também as nossas muitas vidas, pois nós somos seres reencarnados. Já vivemos muitas e muitas vezes e diante da necessidade da evolução do aprendizado, do aprimoramento, do amadurecimento, nos encontramos novamente nessa oportunidade pedagógica que Deus, nosso Pai, nos confia e nos concede. Então é com muita alegria, amigo ouvinte, que aqui mais uma vez estamos para pensar e refletir sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Obrigado pela audiência de todos e hoje o ponto de estudo, de reflexão nosso consta em o Evangelho segundo o Espiritismo em seu capítulo 13, no item 12, mais especificamente, em que trata de um assunto importantíssimo que é a caridade sendo compreendida como uma virtude fundamental. E é um texto que foi uma comunicação dada à época a Allan Kardec com uma pessoa que é muito significativa para a cultura religiosa cristã que é o Espírito Vicente de Paulo que é um homem ou foi um homem, né? À sua época, ele nasceu em 1581 para o finalzinho do século XVI e veio a falecer em 1660. Ele viveu 79 anos e foram 79 anos de uma vida dedicada à prática do bem. Desde muito cedo, ele teve cinco irmãos numa família de seis filhos. Ele foi o terceiro, um jovem que desde cedo se dedicou aos estudos e a demonstrar grande inteligência e desenvolveu os estudos e tornou-se um professor. E, naquela época, naturalmente, o professor sempre estaria vinculado à vida religiosa. E ele se torna padre aos 19 anos. e desde muito cedo a sua vida não foi fácil, mesmo como padre. Pois ele, após algum tempo, ele fez uma viagem de navio e esse navio foi abordado por outro navio de piratas. Ele foi preso e vendido como escravo e passou algum tempo no mundo muçulmano como escravo. um desses lugares onde ele viveu ele pertenceu a um fazendeiro que tinha três mulheres e lá ele foi observado por uma dessas mulheres por causa dos seus cânticos religiosos. Ela ficou curiosa, quis saber mais sobre ele e percebeu a beleza da cultura cristã. Eles que eram muçulmanos através deste homem e veio a falar com o marido até que havia sido católico à época nesse período do século início do século 17 1600 e pouco e então esse fazendeiro ele ficou muito tocado também e resolveu ajudar o Vicente a sair dessa vida de escravidão daquela localidade. Ele não podia fazer isso diretamente mas combinou com ele que ele fugiria e isso aconteceu dez meses após e ele foi junto com o Vicente e Paulo conseguiram pegar o navio e voltar para a França pois era a terra natal do Vicente de Paulo e lá eles ficaram amigos e muitas coisas aconteceram o Vicente voltou à sua vida mais tarde esse homem que tinha sido o fazendeiro do qual ele era escravo ele se torna também um monge ele é aceito abdica da outra religião retorna ao seio cristão católico à época e algum tempo depois ele se torna monge e o Vicente continua a sua vida a sua trajetória de prática do bem e funda instituições de caridade e ajuda muitas pessoas durante toda a sua vida e assim por diante até o seu corpo após a sua desencarnação 52 anos depois foram fazer a exumação e o corpo dele estava praticamente intacto e somente 20 anos ainda após esse momento é que o corpo dele foi se deteriorando então é uma marca é uma pessoa que marcou a história da cristandade não por conta somente da questão do corpo que ficou intacto considerado incorrupto mas pela sua presença nas obras de caridade onde ele fundou e praticou a vida inteira a prática da caridade e do bem e é ele que é o autor deste texto em que vamos comentar ler e comentar durante alguns breves minutos neste nosso programa de hoje diz Vicente de Paulo no item 12 do Evangelho segundo o Espiritismo sede bons e caridosos eis a chave dos céus que tendes nas mãos toda a felicidade eterna se encerra nesta máxima amai-vos uns aos outros a alma não pode elevar-se de regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo não encontra felicidade e consolação senão nos impulsos da caridade sede bons amparai os vossos irmãos estirpai a horrível chaga do egoísmo cumprido esse dever o caminho da felicidade eterna deve abrir-se para vós aliás quem dentre vós não sentiu o coração pulsar crescer sua alegria interior ao relato de um belo sacrifício de uma obra de pura caridade se buscasseis apenas o deleite de uma boa ação estariais sempre no caminho do progresso espiritual exemplos não vos faltam o que falta é a boa vontade sempre rara vede a multidão de homens de bem de que a vossa história evoca piedosas lembranças de início a gente percebe o tom com que São Vicente de Paulo ele nos propõe o assunto a respeito da importância da caridade como uma verdadeiramente uma virtude fundamental a alma não pode elevar-se de regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo cumprido esse dever vejam como um dever o caminho da felicidade eterna deve abrir-se para vós então a caridade mais do que nunca ela se torna para a gente uma grande necessidade acho que quando a gente começa a considerar a importância das outras pessoas além de nós mesmos e começa a fazer alguma coisa por outra pessoa além de nós mesmos é um bom sinal é um sinal que vai pouco a pouco garantindo para nós a compreensão melhor a respeito da nossa própria natureza natureza de filho de Deus uma natureza divina como o próprio Paulo nos ensina em outro momento Paulo de Tarso no caso que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo a lição cristã desde o seu início ela propõe a união a relação entre as pessoas em benefício de outras tantas pessoas quando a gente pensa em Jesus na sua prática de vida na relação com os discípulos e com todos que estavam ao seu redor é sempre um trabalho de não só de prestação de serviços como muitos possam dizer mas um trabalho de relação a importância da relação com as pessoas o respeito a todas as pessoas sejam elas quem forem sem nenhum nenhum tipo de preconceito mas sempre com a justeza daqueles comportamentos daqueles valores que engrandecem a criatura humana aqueles que não engrandecem Jesus pontuava algumas vezes mas não condenando as pessoas mas falando a respeito do grande sofrimento em que as pessoas naturalmente vivem ou vivenciavam por conta das suas escolhas da sua maneira de ver a vida não é à toa que ele traz aquela concepção da sua doutrina como se fosse um fermento usando a ideia do fermento que altera a massa do pão a massa do bolo e o conhecimento que ele trazia fazia e proporcionava uma alteração da nossa visão o cristianismo traz uma nova visão de mundo ele fala eu vim completar a lei normalmente traduzimos por cumprir a lei mas é no sentido de completar dando para nós uma visão diferente da vida uma visão diferente da vida então a partir da aquisição dessa nova compreensão da vida a gente transforma a vida que nos envolve não só a vida pessoal mas também no tocante a vida das outras pessoas pois vivemos dentro de um sistema em que milhares de pessoas estão ali nas relações no convívio em pontos diferentes do globo mas hoje em dia melhor do que antes compreendemos a proximidade das relações e a influência que todo o globo exerce sobre si mesmo cada país cada localidade hoje mais do que no passado a gente compreende isso ou pode compreender e mais do que nunca necessitamos da presença deste comportamento desse valor que enobrece a nossa alma dessa atitude em prol daqueles outros que necessitam de alguma coisa seja lá o que for e que nos aproximam nos tornando e nos fazendo verdadeiramente irmãos filhos de Deus continua São Vicente de Paulo o Cristo não vos disse tudo o que se refere a essas virtudes de caridade e amor porque deixaste de lado os seus divinos ensinamentos porque fechar os ouvidos as suas divinas palavras o coração as suas doces máximas eu desejaria que se votasse mais interesse mais fé as leituras evangélicas mas abandona-se esse livro considerando como texto quimérico mensagem cifrada deixa-se no esquecimento esse código admirável vossos males provém do abandono voluntário desse resumo das leis divinas lê depois essas páginas ardentes sobre a abnegação de Jesus e meditaias isso me faz lembrar lá no evangelho segundo o espiritismo ou seja no evangelho que é a obra que estamos aqui estudando e refletindo no capítulo 6 o Cristo consolador o Espírito da Verdade numa comunicação ele diz que a verdade se encontra no cristianismo e fala dessa verdade onde ela foi reunida o que ele chama de reunir em feixes o bem e espaço por toda a humanidade quando a gente pensa no sentido onde há uma aproximação de todas as escolas e isso me faz lembrar um outro pensador o Vitor Hugo que diz que Jesus é o sol que representa a relação do homem com a própria natureza divina e que todos são archotes ou seja tochas aí quando a gente pensa na frase de o bem e espaço por toda a humanidade é que no cristianismo se encontram realmente todas as verdades porque é uma síntese de tudo que existe porque o cristianismo ele demonstra pra gente a lei universal uma lei que envolve não só o nosso planeta terra mas envolve toda a vida humana estamos apresentando evangelho e vida envolvendo a vida humana quando a gente pensa na vida humana é no sentido de todas as pessoas o que nos toca o que nos traz a referência do que somos de como vivemos das coisas que desejamos e aí a gente tem esta lei fundamental que pode dar um novo sentido a nossa vida um salto qualitativo e acho que é uma coisa que todos nós desejamos a importância de pensarmos nos ensinamentos de Jesus não como uma referência salvacionista mas como uma profunda orientação da compreensão da natureza divina que existe dentro de todas as criaturas e uma relação de afetividade que nos aproxima uns dos outros de tal maneira em que nós nos entre aspas nos confundimos com as outras pessoas mas sem perder a noção de quem nós somos então claro que a gente vai estabelecer e compreender os nossos limites nas coisas que vamos fazer nem todos podem fazer as mesmas coisas ou tantas coisas quanto outras mas alguma coisa com certeza nós podemos fazer dando continuidade aqui ao texto de São Vicente e Paulo a caridade é a virtude fundamental assim diz ele que deve sustentar o edifício das virtudes terrenas sem ela as outras não existiriam sem a caridade nada de esperar uma sorte melhor nenhum interesse moral que nos guie sem a caridade nada de fé pois a fé não é mais do que um raio de luz pura que faz brilhar uma alma caridosa a caridade é a benção eterna de salvação em todos os mundos é a mais pura emanação do Criador é a sua própria virtude que ele transmite a criatura como pretender desconhecer esta suprema bondade qual seria o coração suficientemente perverso para assim pensando sufocar em si e depois expulsar este sentimento inteiramente divino qual seria o filho bastante mal para revoltar-se com essa doce carícia a caridade não ousarei falar daquilo que fiz porque os espíritos também tem o pudor de suas obras mas considero a que iniciei como uma das que mais devem contribuir para o alívio de vossos semelhantes vejo frequentemente os espíritos pedirem por missão e continuar a minha tarefa eu os vejo minhas doces e queridas irmãs no seu piedoso e divino ministério eu os vejo praticar a virtude que vos recomendo com toda a alegria que essa existência de abnegação e sacrifícios proporciona é uma grande felicidade para mim ver quanto se enobrece o seu caráter quanto a sua missão é amada e docemente protegida homens de bem de boa e forte vontade univos para continuar amplamente a obra de propagação da caridade encontrareis a recompensa dessa virtude no seu próprio exercício não há alegria espiritual que ela não proporcione desde a vida presente permanecei unidos amai-vos uns aos outros segundo os preceitos do Cristo assim seja São Vicente de Paulo Paris 1858 foi quando ele ditou esta comunicação ao médium à época vejam encontrareis a recompensa dessa virtude no seu próprio exercício é uma prática mesmo uma prática que é a partir dela própria ali a gente percebe a grandeza o valor o prazer que isso dá não é algo que se espere necessariamente para o futuro somente como se fosse uma recompensa futura como se fosse uma troca nesse nível não é algo que desde o momento que se pratica a sensação que isso se constrói em nós e o prazer que isso dá esse é o resultado por isso a caridade é esse valor esse sentimento essa virtude que é a baliza do futuro é a construção da felicidade de maneira mais plena onde os espíritos cansados eles vão se retemperar é pra poder dar continuidade a obra da evolução porque já vamos quando conquistarmos isso em uma situação mais ampla né à medida que a desenvolvemos ou iremos desenvolver essa virtude porque ela é fundamental pra que todas as outras coisas que fazem parte do processo de aquisição de uma vida superior penetrem nossa alma não dá pra entrar num estado superior sem desenvolver o mínimo do senso de caridade onde a relação entre as pessoas se constroem ou se estabelece de maneira diversa dessa que conhecemos até então isso vem acontecendo há muito tempo mas de uma maneira mais individual mas na atualidade uma quantidade grande de pessoas já tem isso essa virtude de maneira mais consolidada e outros necessitam apenas de alguns estímulos pra que possam fazer parte desse banquete se revestir dessa túnica nupcial por isso que eu li inicialmente o texto do Espírito da Verdade do prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo onde ali fala ou é falado a respeito da importância da união o Espírito da Verdade compara um hino onde todos cantam juntos numa única voz formando um coro e é semelhante àquelas imagens que o próprio Cristo traçava a sua época fazendo a comparação do Reino dos Céus uma rede de pescadores onde todos juntos se reúnem e puxam a rede então é um trabalho em conjunto não é um trabalho mais de uma única pessoa mas amigo ouvinte hoje nós vamos ficar por aqui com muita alegria com este texto essas palavras do Espírito São Vicente Paulo em nossa mente em nosso coração e para que a gente medite muito a respeito de todas essas coisas principalmente do momento que estamos atravessando na atualidade o quanto nós podemos aprender e nos tornarmos a cada dia pessoas melhores e cada vez mais felizes muita paz a todos a rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida Jornal da Manhã Jornal da Manhã Jornal da Manhã Tchau.